Vem comigo Marcinha, olha, a temperatura em alguns pontos da região no começo da manhã teve uma leve queda, né? A Márcia Maria está comigo agora, Marcinha, você agora, claro, onde você está, impossível, né? Deve estar uma caloria, deve estar muito quente porque ainda tem resquícios de fumaça e onde a fumaça fogo, né? Mas em alguns pontos, logo pela manhã, a temperatura, ela já deu uma caída, não é isso, Márcia? Exatamente, Valentim, mas antes de falarmos sobre a previsão do tempo, já adianto que aqui está muito quente. E em frente à avenida, ou melhor, às margens da avenida Jaime Telini, o corpo de bombeiros tinha ido embora após controlar, então, as chamas. Só que novos focos surgiram bem em frente a esse ponto onde nós estamos, por isso que eles voltaram. O poço de combustíveis, os funcionários ficaram preocupados e chamaram também um caminhão-pipa que começou a jogar água aqui na mata para poder conter parte desse incêndio. O fogo já foi controlado, os bombeiros permanecem aqui, dois deles arrastam, então, essa mangueira do poço de combustíveis, eles que vão, então, levar até a viatura para poder, então, terminar de vez com essas chamas que já estavam se alastrando bem próximo aqui desse posto de combustíveis. Eles que estavam aqui desde a manhã, assim que nós voltamos para dar, então, um panorama da situação, eles permaneciam aqui, foram embora, mas o fogo começou a se alastrar, então, nessa parte e aí os funcionários do poço de combustíveis acionaram o caminhão-pipa que começou, então, o trabalho para poder conter essas chamas e o corpo de bombeiros retornou novamente ao local, viu, Valentim? Então, parece que tudo aqui já está controlado porque, olha só, já pensou se o fogo atinge ali parte do muro do poço de combustíveis? Um perigo total. Então, agora, eles seguem com esse trabalho, por quê? Porque o sol está muito quente, está muito calor aqui nessa região sul da cidade e, olha só, a sequidão, muita fuligem no ar, agora já deu uma cessada e, novamente, os bombeiros, olha só, utilizam a água desse caminhão-pipa para poder conter aí os focos que ainda insistem nessa região de mata. Para se ter uma ideia, essa área, como eu disse, tem mais de 15 mil metros quadrados. A gente vai acompanhar toda a reportagem completa daqui a pouquinho, Valentim, e a gente segue acompanhando, então, o trabalho do corpo de bombeiros porque as chamas, Valentim, se alastraram rapidamente nesse ponto onde eles estão, que fica a poucos metros de distância do poço de combustíveis. E a gente sabe que a Avenida Jaime Teline é muito movimentada, muitos veículos passam por aqui. Então, há uma preocupação muito grande. Por isso que esses profissionais retornaram na área para poder concluir de vez aí esse incêndio que começou logo, então, nas primeiras horas da manhã, Ti. Olha, Marcinha, a imagem que você acompanha, imagem ao vivo aqui no Balanço Geral, o momento que a equipe do Corpo de Bombeiros tem ali, ó, um caminhão-pipa auxiliando nesse combate as chamas, agora, meio-dia e vinte e cinco, e a gente tá vendo, né, a Márcia Maria acompanhando todos os detalhes. Inclusive, Márcia, mantém a imagem. Márcia, continua comigo ao vivo. Eu vou trazer a reportagem da Márcia na sequência, e eu quero voltar com ela com imagens do Corpo de Bombeiros, nesse momento, combatendo as chamas mais uma vez, tá? Nesse outro ponto de Franca, uma área de mais de quinze mil metros, as margens da Avenida Jaime Teline. A Márcia esteve lá. Já, já, eu volto ao vivo agora, a reportagem completa. Manda pro ar. Nesse ponto onde nós estamos, é uma rua sem saída. Ela morre bem aqui, nesse ponto. E daqui, a gente pode ter uma noção da área que foi completamente destruída pelo fogo. Pra se ter uma ideia, quando chegamos na Avenida Jaime Teline, porque essa área fica às margens dessa avenida bastante movimentada, a fumaça impediu até a visibilidade dos motoristas. Olha só a fumaça que se espalha aqui pela região. Nesse exato momento, o Corpo de Bombeiros acabou de chegar por aqui, e já começam os trabalhos pra poder conter as chamas. Inclusive, estamos perto de três delas aqui nessa área. A gente pode ver a quantidade de cinzas. Conversando com pessoas que passavam pelo trecho, essa propriedade é particular, segundo essas pessoas, tem aproximadamente 15 mil metros quadrados. Então, é uma área muito extensa. E fica bem próximo também às construções. A gente nota aqui, trabalhadores da construção civil nessa obra. Então, por pouco, esse fogo não atinge, então, essa equipe que permanece nesse terreno aqui próximo. E agora, a gente vê o cenário de destruição, porque parte do fogo acabou sendo contida. Conversei, inclusive, com um motorista que passava aqui nas proximidades, o seu Cláudio, quando ele se deparou com a situação, o que ele fez? Ele estacionou o carro aqui nessa rua sem saída, pegou alguns pedaços de madeiras e também matos para poder conter, então, algumas chamas. Exatamente, isso mesmo. A gente vê o fogo, né? E tem muita vegetação para queimar. Então, o que a gente fez? Pegamos o ramo verde e descemos, pagando parte do fogo. Completamente não consegue. Mas, pelo menos, o fogo não atingiu 100% da área, entendeu? Essa área, inclusive, tinha sido roçada recentemente. A área que pegou fogo, sim. Foi roçada. Como a vegetação está seca, o fogo é uma pólvora, né? Então, foi rapidamente. O senhor acha que pode ser um incêndio criminoso? Com certeza. Com certeza. A pessoa não tem noção do que está fazendo. E o mal que faz para a gente, né? Nesse exato momento, olha só. Os bombeiros, com os seus materiais de trabalho, estão nessa parte, controlando, então, as chamas. E o tempo está muito seco, não chove. Aí, sim, o incêndio acaba tomando grandes proporções. Então, três profissionais estão aqui na área, nessa área que é mais crítica, porque se a gente olhar logo ali à frente, já não tem focos de incêndio. Nessa parte onde nós estamos, olha só, as chamas ainda insistem. Por isso que eles intensificam, então, os trabalhos aqui nesse local, onde a nossa equipe de reportagem está. E olha só a grande quantidade de cinzas. Uma área que havia sido roçada recentemente e que provavelmente alguém teria vindo aqui e ateado fogo. Logo abaixo, a gente vê uma vegetação que por pouco também não foi consumida, então, pelo incêndio. Eu vou tentar conversar com eles aqui. A gente sabe que os bombeiros estão trabalhando. Você está com essa ferramenta aqui, justamente para poder conter essas chamas? Sim. A gente faz o abastecimento de muito oxigênio. É como se estivesse assoprando. Aí a gente extingue em fogo a chama. Essa área é muito extensa. Quando vocês chegaram aqui, o foco maior era aqui nesse ponto? Na verdade, aqui o terreno é bem amplo. Aí, como o mato ainda está verde, ele vai alastrando muito rápido. A gente tem que combater o terreno inteiro. Além desse soprador, tem um outro profissional, um outro colega seu de trabalho que está com outro material ali, justamente para poder ir abafando essas chamas. Sim, a gente vai se dividindo na área, vai extinguindo ao mesmo tempo, para a gente fazer o reencontro, já extinguir 100%. Essa semana teve um outro incêndio de grandes proporções. E aqui também não foi diferente, né? Na verdade, a cidade inteira, a região inteira e quem tem que tomar conta somos nós, bombeiros. Qual a orientação para as pessoas? A gente tem que prevenir, tem que evitar jogar cigarro, tem que evitar fazer limpeza de terreno. Como a quimara e não com fogo, normalmente o ser humano, ele para facilitar mais a limpeza dos terrenos, eles ateiam fogo. Já nesse outro ponto da Avenida Jaime e Telini, a gente pode ver as margens da via, olha só, mais fumaça e mais focos aqui nessa região de mata. A frente, o corpo de bombeiros já mudou o ponto. Permanece aqui na Avenida, utilizando mangueiras, intensificando os trabalhos para poder controlar, então, esse fogo. Assim que começou o incêndio, uma forte cortina de fumaça se espalhou aqui pela região. Muitos motoristas tiveram dificuldades de passar aqui pelo trecho. Os bombeiros permanecem, então, aqui no local para poder conter agora o fogo que ainda se intensifica nesse ponto onde nós estamos. Então, o desafio ficou para os condutores que passavam aqui pelo trecho. Mas a fumaça já se dissipa e os bombeiros seguem, então, incumbidos de apagar, então, esse incêndio de grandes proporções que aconteceu nessa área particular às margens da Avenida Jaime e Telini na região sul da cidade. Olha, a imagem agora da Márcia ao vivo. A Márcia está no local ali acompanhando detalhes porque os bombeiros, depois dessa reportagem feita por ela e pelo Claudinei Perecim, os bombeiros foram embora. E agora, quando estávamos ao vivo lá, meio-dia e 32, a Márcia Maria entrou ao vivo e os bombeiros voltaram. Porque houve, como eles costumam falar, uma reignição, né? O fogo que estava extinto acabou voltando, alguns pontos com fumaça, e, claro, uma área muito extensa e esse fogo dando muito trabalho para os bombeiros, como eles disseram na reportagem para vocês. Situação de momento agora aí, Márcia Maria, meio-dia e 33. Olha, Valentim, os bombeiros, eles permaneceram durante toda a manhã assim que receberam a ocorrência para controlar, então, o fogo nessa área imensa aqui da região sul da cidade. Quando nós chegamos aqui, eles tinham se retirado do local, mas eles não foram embora. O que eles foram fazer? Eles seguiram um pouco mais à frente pela Jaime Tellini para abastecer o tanque, cerca de 400 litros. Então, eles foram em um ponto da via onde encontraram o hidrante e lá eles fizeram esse abastecimento. Agora, o fogo já foi controlado. Quem está aqui ao meu lado é o Cabo Faleiros. Foi um trabalho muito intenso hoje pela manhã e vocês continuaram aqui no local e tiveram até que abastecer a viatura novamente para poder dar conta desse trabalho todo, né, Cabo? Boa tarde. Boa tarde a todos. É, realmente, aqui a área é muito ampla, porém, não sei se é criminal das pessoas, são vários focos. Aí a gente tem que ir por partes. Vai fazendo a extinção. Nós começamos perto da escola, da creche, apagamos, só caiu o fogo automaticamente devido à força do vento, ele vai alastrando. Aí até chegar próximo ao posto de combustível. Só caiu com o apoio do caminhão-pipa solicitado pelo posto de combustível, veio auxiliando a terminar a extinção do incêndio agora. Agora, essas chamas estavam a poucos metros de distância do estabelecimento, né? É um risco, né? Sim, na verdade, começou bem distante. Porém, como a área que é muito ampla e o mato, ele é abrangente, pegando toda a área, ele automaticamente começou no ponto de lá e com a força do vento, ele vai alastrando até chegar aqui próximo do posto de combustível. Ainda bem que tinha esse caminhão-pipa, mas a viatura de vocês já estava abastecida de água, né? Quantos litros? Sim, nós temos o nosso caminhonete, o nosso tanque é em aproximadamente 400 litros. Porém, toda vez que a gente vai acionando com o abafamento ou a extinção com água, a água vai acabando. Aí nós temos que parar a operação, tem que ir em qualquer hidrante mais próximo para reabastecer nosso tanque para continuar a extinção. Como é que está a situação de momento agora? Agora, extinto, local em segurança. A gente sabe que essa área é muito extensa, pega boa parte da avenida Jaime Telini, os motoristas também tiveram dificuldades para poder passar aqui no momento das chamas e o tempo seco não chove e ainda mais se deparar com o estado desse terreno aqui, né? Sim. É que, assim, o mato ainda está verde, porém, ele começou a secar na parte de baixo. Aí, tanto é que o fogo ele vai alastrando na parte de baixo e, normalmente, em alguns pontos vocês podem ver aqui, ó, ainda está verde, porém, o fogo ele já passou por baixo. Só que o que mais atinge as pessoas, a solicitação, é devido à fumaça. E a gente também precisa ficar muito atento, né, Cabo? Porque ocorrem muitas ocorrências, né, de incêndios em áreas como essa, né? Qual a orientação para a população, se alguém se deparar com uma atitude suspeita? É, a gente pede o auxílio de todos porque estamos aqui nesse incêndio, aqui na Jaime Teline, porém, o nosso sistema do Cobom já está guardando mais dois locais, fogo e mato, para a gente sair daqui da Jaime Teline e extinguir em outros locais. Aí, a gente pede se acaso for um terreno baldio ou alguma coisa, se a população que mora ao lado, se puder jogar uma água, tentar abafar, tentar extinguir, antes da solicitação do bombeiro, ajuda muita gente porque o nosso efetivo, as nossas viaturas são muito pouco para abranger a cidade de Franca inteira, não só Franca, mas, porém, nós pegamos a região muito ampla. Antes da gente encerrar aqui a entrevista, Cabo, o Valentim quer fazer uma pergunta para você e eu peço a licença para poder colocar o fone de ouvido aqui, para você ouvir a pergunta dele. Pode falar, Ti. Olha, primeiro, falei os parabéns, né, parabenizando a você, eu parabenizo toda a corporação, todas as equipes do Corpo de Bombeiros para esse trabalho espetacular que vocês fazem, a gente sabe que não é fácil, você está exposto a essa caloria, a essa situação, realmente, é muito complicado e é um trabalho que está só começando porque agora é um período de estiagem e vocês vão encontrar toda essa dificuldade pelo caminho. Agora, faleiros, aproveitando a sua experiência também como oficial do Corpo de Bombeiros, quais são as principais causas desses incêndios? Porque muita gente imagina, olha, eu vou ali, vou tacar fogo para acabar com o mato ou vou colocar fogo só nesse lixo que eu coloquei aqui, até uma bituca de cigarro. As principais causas de incêndio que muita gente em casa nem imagina, mas pode causar um incêndio pequenininho e depois se torna um incêndio do tamanho que vocês estão combatendo hoje aí na Jaime Teline. Sim, Valentim, muito obrigado pelos elogios. É o seguinte, normalmente, a forma mais fácil de se limpar um terreno baldio seria com enxada ou maquinário que normalmente tem custos para os donos dos estabelecimentos. Aí o que é o jeito mais fácil? O que eles acham mais fácil? Eles até em fogo para queimar o mato, automaticamente o terreno vai ficar limpo, porém, normalmente, quando eles colocam um incêndio, normalmente, quando é criminal, eles não fazem a segurança, sendo que aí pode ocorrer alastrando por outros locais, entendeu? É onde, normalmente, costuma pegar áreas de preservação, mata, que abrange muitos locais daqui da cidade de Franca, entendeu? Às vezes, a limpeza dos terrenos são feitos por fogo e mato, sendo que é proibido, tem legislação que proíbe essa extinção. É, muito obrigado, faleiros, aqui pelas orientações. Aí toda vez que as pessoas vão fazer, que isso já é criminalmente, não... Pode concluir. É muito proibido, é proibido por fogo. Normalmente, quando vai fazer limpeza de terreno baldio, tem que ser com maquinário, inchada, qualquer operário. Só que, normalmente, as pessoas não têm essa consciência e vão e ateem o fogo. Aí, normalmente, as fumaças incomodam muito a população e solicita o bombeiro. Tá certo. Muito obrigado, faleiros. Vou liberar aí pra continuar o trabalho, né, que agora já foi extinto, mas ele já citou, tem mais dois locais, pelo menos, em que o corpo de bombeiros é aguardado pra combater incêndios, né, em terrenos. Obrigado, faleiros, obrigado, Marcel Maria ao vivo aqui no Balanço Geral, trazendo as informações. É muito importante você escutar, né, de um oficial do corpo de bombeiros pra falar sobre essa questão, né, muita gente fala, olha, vou, como ele disse, colocar fogo aqui pra limpar o terreno, é limpar com enxada, não é com fogo, né, e aí acaba causando incêndios desta proporção e o pior, você tira homens do corpo de bombeiros do resgate de um acidente, de uma vítima, um lugar que precisa realmente do trabalho do corpo de bombeiros, eles estão lá pra ficar combatendo incêndio em mata e realmente você é um desperdício, né, esses homens que estão treinados pra resgate, pra outras ocorrências, tem que ficar aí apagando fogo em mata causado por alguém que queria limpar o lixo, tá?